Seja bem-vindo novamente ao canal Valorize Sua Família Aqui postamos simples vídeos de momentos simples e humildes da família Momentos que são esses, são momentos em gerais Então vamos lá, mais uma vez eu vou descer ali aos brejos Para simplesmente olhar uma terra que meu pai estava preparando para o plantio Então vamos lá Hoje dia 8 de novembro de 2020 Vamos lá, mais uma vez, descendo aqui para ir aos brejos Onde meu pai está cultivando a terra para o plantio A terra é pequena na verdade, mas é algo para o sustento da família Vamos descendo aqui Chegando aqui eu não sei se eu vou até o final Mas estou com pressazinha né Eu acho que eu não vou até o final não Estou observado apenas por aqui mesmo Então é isso aqui A terra que meu papai está cultivando Olha a criatividade, acho que é para dar algum Alguma coisa para comer Um cavalo né Achei interessante o que meu pai fez aqui Um cavalo né Opa. É pequeno, mas não é tanto assim não, né? Pois é, meus amigos. Acredito que, por enquanto, é só. Peço desculpas pela simplicidade. Mas, por enquanto, eu vou parar por aqui mesmo. E muito obrigado por você assistir até o final. Por compartilhar com a gente. Esta paciência em assistir os nossos vídeos. É simples, mas é algo verdadeiro. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau.